Olha o uruaço mudando, olha aí como é que está, tem obra em todo canto, tem obra em todo lugar. Atenção moradores da Vila Guimarães, o chão preto está chegando por aí. A equipe da Secretaria de Infraestrutura está trabalhando a todo vapor na construção da pavimentação asfáltica do setor. Em breve a população da região contará com ruas mais bonitas e seguras. É o tão sonhado asfalto que está virando realidade. Com muito trabalho e dedicação, a gestão municipal está reconstruindo nossa cidade, trazendo o progresso e promovendo o bem-estar para a comunidade. Aguarde, em breve estaremos chegando em outras regiões. Olha o uruaço mudando, olha aí como é que está, tem obra em todo canto, tem obra em todo lugar.